Sejam bem-vindos ao Catequese para Todos. Olá, criançada. Hoje vamos falar de uma palavra que ouvimos muito na Eucaristia, Osana, quando cantamos Osana nas alturas. O que significa Osana? Para que a usamos? A palavra Osana possui uma profundidade espiritual significativa, especialmente dentro do contexto litúrgico, como na celebração da Eucaristia. Originando-se do hebraico, seu significado evoca uma súplica fervorosa por salvação e auxílio divino. Este termo ressoa com uma veneração que vai além das simples palavras, representando a busca pela intervenção salvadora de Deus nas vidas dos fiéis. Na liturgia cristã, o Osana torna-se uma expressão vibrante de louvor, proclamada durante momentos cruciais, como a consagração do pão e do vinho na Eucaristia. Essa invocação é mais do que uma simples repetição de sons, é um eco dos clamores do povo que acolheu Jesus em Jerusalém com palmas e alegria, reconhecendo-a como o Messias prometido. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, conhecida como Domingo de Ramos, destaca-se como um evento-chave associado ao Osana. As multidões, ao agitarem Ramos de Palmeira, proclamaram sua esperança e confiança no Filho de Davi. Esse momento simboliza o acolhimento do Salvador, aquele que traz consigo a promessa da salvação. Dentro da Eucaristia, cada Osana pronunciado é mais do que uma expressão ritual, é um testemunho de fé e entrega. Os fiéis, ao proferirem essa palavra, estão reafirmando sua confiança na redenção divina, reconhecendo a presença real de Cristo no sacramento. Assim, o Osana transcende as barreiras linguísticas e se torna um elo espiritual que conecta os crentes ao longo dos séculos. É uma prece coletiva, uma invocação que ecoa através do tempo, relembrando a busca incessante da humanidade pela salvação e pela graça divina. Espero que tenham aprendido muito comigo. Até a um próximo vídeo no canal.